Chegou a vez da Carpeta Express, que trabalha com bandeirante, tabacou, tudo pra deixar a casa do jeitinho, muito bonito. E você gosta, muito bonito. É, e aqui você vai encontrar, além de muitas variedades, já tem presente. Você que comprar acima de mil reais, vai ganhar uma persiana, um e-mail por um e-mail, acessórios e galerias. Acessórios e galeria, preços imperdíveis na Carpeta Express. E tem muita opção aqui, não é, pra você também poder comprar em matéria de persiana. Tem Duraflor com preços ótimos, tem Sartori? Duraflor, um cartão visa em até 10 pagamentos. Na linha Pergo, na linha Eucaflor, na linha Poliface, entrega imediata, a colocação 48 horas. Trevo, piso, corjatobá, a régua é de quanto nesse caso? Régua de 1,22, na corjatobá apenas 28 reais, mão de obra, cola e manta. Imperdível mesmo. Colocado, se você quiser um tapete de pele, 1,50 por 2. Exatamente, apenas 99 reais um metro quadrado. Aí pode vir e já comprar o seu. E tem o tapete Tabacol, eu vou dar a medida aqui, é 1,50 por 2 nesse caso, né? Apenas 4 parcelas de 12,50. Baratinho demais. Carpeta Express tá arrebentando. Custa 50 reais um tapete como esse? Tem que levar pra sua casa com certeza, aqui na Carpeta Express, na Rua dos Americanos, 185. Traduzindo... Rua dos Americanos, 185. Rua dos Americanos, 185. Próxima Avenida Paquembu. Telefone? 3, 8, 7, 9, 5, 1, 7, 7. É, Carpeta. 3, 8, 7, 9, 5, 1, 7, 7. Não perca esta oportunidade. Carpeta Express. Aqui tem.